Não é que a gente queira mostrar somente a parte ruim da Avenida Fortaleza aqui no bairro Nova Pimenta Mas a questão é que essa ponte realmente está apresentando problemas Os moradores ligaram na redação, acionaram o WhatsApp 844-50090 que é do programa Fala Pimenta e do site r1reporter.com.br para denunciar a situação Você viu o carro? Você viu a dificuldade para passar? Pois bem, tem um morador que tem um depoimento para fazer a respeito dessa ponte e bem no momento em que ele falava, um ônibus escolar passava pelo local Acompanhe as imagens e a declaração revoltada do morador Olha a avenida que passa, agora a ponta está totalmente fora da avenida Aqui é a avenida principal Dali para lá o ônibus volta, ele volta Hoje pode ser, mas ontem ele voltou O JBS fazia essa avenida aqui e já não faz mais Passou pela outra, por quê? Porque não tem muitos pontos mais O carro chega aí, a gente cai dentro direto Os pessoal da Cairo voltam, cai aí dentro Chega aí dentro, machuca aí dentro por causa de uma ponte que não tem Por causa de um negócio que a gente paga os impostos Eu pago imposto na minha casa ali, todo mundo paga os impostos aqui A gente tem uma avenida para a gente poder passar adequada Chegaram ali, arrancaram o meu meio-fio de fora da minha casa ali A gente chorarava tudo ali na minha casa Olha lá, olha que sacrifício que dá para um ônibus passar com os alunos esse escolar Vê se não dá uma vergonha para uma cidade dessa Os moradores aproveitaram o tempo em que a reportagem esteve no local para reclamar em off Pediram para que o cinegrafista Alain Milani filmassem debaixo da ponte a estrutura de sustentação no intuito de enfatizar a necessidade da construção de uma galeria no local O morador Almerindo, que disse ser um dos fundadores do bairro se mostrou um dos mais revoltados Por que essa ponte está desse jeito? Falta de coelho E há quanto tempo tem que essa ponte está assim? Rapaz, faz uns par de tempos De quanto foi feito esse asfalto aqui Essa ponte é nessa situação aí E mais, era para ter sido feita uma ponte, uma galeria, não era isso? É, porque naturalmente, essa ponte aqui Quando foi feito esse asfalto aqui Qual era o direito da firma? Do governo, do prefeito, qual era o direito deles? Já acompanhar a galeria em cima com o asfalto passar direto Agora eles já assaram a taca aí, ó Tirou gente aí dentro de moto O carro de lei caiu aí dentro aí, ó Ele ainda falou esse diabo nem para acabar de cair Eles acabaram de cair, eles estão prejuízos, meu filho Batemos no braço aí, tiramos daí de cima Jogamos aqui em cima da ponte Eu voltei mesmo para trás Para poder passar para lá, ó Ele está louco? Os ônibus não passam mais aí Os ônibus não querem passar mais aí Por causa de quê? Existe, existe pessoas que machucam aí de bicicleta, motocicleta? Existe, porque naturalmente O corpo do bombeiro vem pegar, né? A polícia vem aí Naturalmente, deve que existe, né? Porque naturalmente, ó Você vê Eles vêm aí Uma mulher que caiu aí Eles vieram aí e buscaram a mulher e a moto Né? E agora tem essa armadinha braba aí, ó A bicicleta da mulher caiu em cima A moto caiu lá de cima Eu que é um homem aqui com a moto aqui Com o moleque já de noite aqui, ó Ele caiu direto, ele veio direto aqui De modo que ele veio, passou direto Caiu com o moleque lá dentro Fizendo água de sal para o moleque vomitar Está louco Coisa daquela Isso não é coisa de fazer, não Então, desde que fizeram esse asfalto Isso tem quanto tempo mesmo? Esse asfalto está com o quê? Está com dois anos? Três anos já Três anos já E essa ponte nunca saiu